Se você quer assistir um programa que balança as estruturas, você não pode deixar de assistir o programa Impacto com Rogério Mendes no dia 22 de outubro, às 21 horas. Nada mais, nada menos que Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal e membro da família imperial brasileira. A rádio vai tremer, a internet vai tremer. Programa Impacto com Rogério Mendes, o seu programa semanal de entretenimento e jornalismo. Apoio sempre do canal Monarquia Livre e do suporte competente de César Jaques, o nosso radialista. Você pode assistir ao programa no Facebook, no YouTube ou no site da Web Rádio Brasil Imperial, www.webradiobrasilimperial.com.br Participe, vai ser um programa que vai tremer as estruturas.